Buenas! Salve, salve rapaziada! Vocês já estão ligados quem é que está na área, né? É o Cravada! Chegou quem faltava! Fantasy Game, criado pelo canal Vôlei Brasil, em parceria com a N Sports e a Confederação Brasileira de Vôlei. E para desfrutar da brincadeira é muito fácil, é só digitar aí no seu navegador www.cravada.cbv.com.br, fazer o seu cadastro, enfim, você já está dentro. Dá o nome para a sua equipe, escolha o escudo, as cores do uniforme, o patrocinador e vem para dentro da brincadeira. Pode desfrutar através das ligas já existentes ou quem sabe criar a sua própria liga, tendo a possibilidade de convidar até 500 equipes para participar. Você inicia a brincadeira com 500 moedas e lembrando que os atletas variam os preços entre 90 e 10 moedas, de acordo com a sua capacidade e nível técnico inicial para o Fantasy Game. Você recebe também, a cada liga que participa de maneira aleatória, três cards com três atletas que não consomem as suas moedas para estarem escalados entre suplentes e titulares na sua equipe. E também um card bônus com um fundamento que potencializa a sua pontuação ao fim de cada rodada. O Fantasy Game é abastecido praticamente em tempo real através das estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei. Poxa, era tudo que o vôlei fã, o vôlei na alta, o amante da modalidade, precisava para desfrutar, para estar cada vez mais integrado à modalidade e fazer parte da festa. Então, eu conto com a sua presença. E claro, a partir da semana que vem, quando abrirmos a lata da competição no Naito Feminino, também estarão disponíveis as equipes das meninas para a gente brincar demais de escalar e de pontuar e ver quem é o melhor coach de cada rodada. Conto sem dúvida com a participação e o fomento de vocês, espalhem a notícia e crava mais essa.